Bate do melhor, drink com um dos mais foda A rua e requinte, a tua escola A pura malandragem é de onde eu vim Sabia, os gringos vêm comprar de mim Cê importa, e o que importa? Minha história também te marcou Vidas caro, vapor No meu flow, no meu corpo A marca de roupa mais louca E as rimas tatuadas na pele das mais poucas Muitas Ô, má, que passagem Tem sido um voo doido Se eu te falar o quanto que girou Vigirar, vagabundo me subestimou Onde tá? Pra onde foi? Nesse mundo de rucos Eiai, nunca vai poder fazer o que eu faço O que desajustou minha mente É o que desequilibrou Combustível desabilitou Concorrência, inflamável, intenso Sem tempo pra inveja gun Fez estilo do zap Essas neonazi X Todas big techs, tic-tac Roubando seu tic-tac no Rolex Ouro, ao menos me segue Dom L, unfollow todos É verdade que eu tô vivendo bem Tô vivendo bem Esse otário, uma mãe bilionária Me xinga de comunista Não deve tá batendo bem Sinal que meu som tá batendo bem Em toda quebrada meus cria tão rindo disso Tem dias que eu também fico desiludido Fudida, uma vitrine Uma dose de cachaça mais cara que o whisky No chapa eu sei o que significa Na garrafa escrito Vendi muito amigo no crime Eu não prego whisky Mas tive na esquina, tu sabe qual é o instinto Gente de rolê no rio com meus bons bandidos Eu sou zabata mas também sou punch ou vila Malandro demais, todos sabem vira Bicho, nenhum dos nossos gosta de polis É real que meu edumismo tem muita melancolia Elas curtiram isso porque eu foto como se fosse o último dia Eu curto essa mina e sei que ela me curte Prefero de caro vapor que um Atari de Gucci Esses rapper odeia mulher parece meio red pill Sem o sal, essas mina te engole de Kill Bill No meio do arruma de macho Diz e aí filho, sei só nome de marca Nome de marca Todo mundo sabe que o melhor tempero é nordest side Pega o molho no Spotify, não fode meu pai De rolê no rio com meus bons bandidos Eu sou zabata mas também sou punch ou vila Malandro demais, todos sabem vira Bicho, nenhum dos nossos gosta de polis Bicho, nenhum dos nossos gosta de polis